Racionaliza os denominadores das seguintes expressões. Vamos lá? Essa aqui é da aula 1, hein, galera? Basta multiplicar, ó, raiz de 3 aqui. Multiplica por raiz de 3 aqui e multiplica aqui por raiz de 3. Então vamos ver, hein? Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Menos raiz de 2 vezes raiz de 3 é menos raiz de 6. Só estou com dúvida nisso. Então você tem que ir revisar a aula de operações com raízes. Vamos lá, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Fechou aqui? Vou simplificar. Um termo, outro termo, outro termo. Esse pode por 3, esse pode por 3, mas esse não, deixa quietinho. Aqui eu vou multiplicar por quanto? Fala pra mim. Raiz de 2 é? Então vamos lá. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, raiz de 4 é? 2. E aqui agora? Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 é quanto? 2. Vou simplificar? Por quê? Eu tenho um termo, eu tenho outro termo, eu tenho outro termo. Esse termo eu pode dividir por 2? E esse? E esse? Então beleza, divide tudo por 2. Raiz de 2 dividido por 2 vai dar 1 raiz de 2. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. Preciso deixar isso aqui? Não, né? Então essa aqui seria a resposta. Isso aqui é uma resposta também, tá gente? Só que eu acho que você não vai achar essa opção aqui não, hein? Lá na prova, certo? Então eu melhoro um pouquinho. É claro que você tem que entender o que você está fazendo aqui, né? Gente, esse negócio de pode, 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 não é assim. Você tem que entender o que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Eu estou fatorando e colocando isso aqui em evidência, galera, ó. Eu estou fazendo isso aqui, ó. O que eu estou fazendo, ó. Peguei isso e transformei nisso. Observe que se você fizer a distributiva, volta pra cá. Professor, não lembro como coloco em evidência. Vai assistir aula então, ó. Então olha o que eu estou fazendo aqui, galera. Aqui em cima eu estou colocando em evidência. E aqui agora não é uma multiplicação? Então, na multiplicação eu posso cortar. Pronto, ficou essa resposta aqui. Você entendeu aí o esquema? Então, e isso que nós estamos fazendo, esse pode por dois, esse pode por dois, esse pode por dois. Tem que entender que não é assim que as coisas funcionam, né? Funciona disso aqui. Mas pra gente ganhar tempo, a gente faz esse esquema aqui. Tudo bem, galera? Foi fácil ou não foi? Então vamos pra próxima.